Fala galera seja muito bem-vindo ao Vim TCG News eu sou Felipe Araújo vou estar trazendo as principais notícias aí do Pokémon TCG dessa semana aí que acabou de passar mais uma sexta-feira maravilhosa a gente vindo de feriado então fica com a gente até o final porque ó a gente vai falar de carta de Paradoxal Shift né nova coleção que sai em novembro a gente vai falar de carta de McDonald's produto novo lacrado que vai ser lançado hoje o quadro tá muito bom se você não conhece o quadro ainda dá uma chance aí assistir se gostar deixa seu like cogita também se inscrever para você não perder mais nenhuma notificação aqui do canal a gente traz conteúdo diário de Pokémon de segunda a sexta sempre vídeos novos passando por tudo relacionado ao Pokémon TCG então sem mais delongas vamos para o vídeo galera primeiro notícia que eu gostaria de trazer para vocês foi anunciado aí o deck de batalha do Mirai do IEX na semana passada a gente falou que a gente ia receber agora né o do Pau que veio do Pau que é Vistar que vai chegar no Brasil agora em setembro mas lá fora ele já tá previsto para novembro ele já anunciaram do Mirai do IEX aí que vai vir com Regelec Vimax que que é muito legal dessa notícia galera porque esse deck do Mirai do ele tá cada vez mais vendo o jogo no meta atual tá inclusive eu devo fazer um vídeo de gameplay dele aí nas próximas semanas é um deck muito agressivo muito rápido muito bacana o Andrew Marrone que é um youtuber americano conseguiu chegar numa lista que tá sendo muito eficiente e o que que vai vir ali né vai vir um playmatchzinho desse meio safado né vai vir uma uma booster uma deckzinho deck box meio safada os dadinhos do Mirai da achei bem bonito esse dado né os marcadores de dano e o deck completo que ele né a lista aqui tá completinha aqui então a gente vê que realmente ele não é o deck exatamente como que você vai jogar você teria que pegar umas Flaps teria que pegar o Raichu V mas cara vem Forest Seelstone vem o zero vem o zero hora tá jogando sim vem os Mirai dos vêm todas as Ultra Ball então assim é um excelente produto excelente custo-benefício vale muito a pena já vem com os Electric Generator é comprar isso aqui fazer pequenas atualizações e você já tem um deck competitivo de Pokémon TCG é não sabemos ainda quando a gente vai receber aqui no Brasil estamos aguardando a Copag anunciar a data assim que a gente tiver eu trago aqui no 26g News também um outro produto bem legal também que vai sair por agora setembro e outubro é a coleção Trick or Trade né a gente já teve uma coleção dessa no ano passado e foram reveladas as 30 cartas que vou compor a essa coleção desse ano né que que eu achei meio safado aqui galera como vocês já sabem né essa é uma coleção de reprints que eles colocam é esse logo aqui da abóborazinha né para dar um esse charme falar que é do Trick or Trade né só que cara ficou muito estranho porque eles botaram carta com a borda amarela misturada com a carta com borda prateada assim eu acho que eles podiam ter tido um pouco mais de carinho aqui e feito tudo na borda prateada que é o padrão agora então se eles realmente pegaram a carta antiga como ela era tá vendo com a numeração do do set original com frame original e só colocaram a estampa em cima então assim achei que faltou um pouco de capricho aqui né mas a seleção de Pokémon ficou bem legal né a gente tem o Trevenant a família do Trevenant a família do Houndoom a família do Chandelure Pikachu obviamente né o mascote da franquia o Gengar também então para quem coleciona Gengar aí vai ter que pegar a família do Doce Quinoir Mimikill vou ter que ir atrás desse Mimikill como eu fui também no do ano passado porque eu coleciono um Marchado achei bem legal trazer o Marchado de Rapid Strike ali o Spectreer né e aí o que é legal que o Glass Trier ele vai vir num produto é de final de ano né que é aquele produto que simula um calendário já vou trazer ele mais para frente que no 26g News também ele vai ter o logo lá do um gelinho né então os dois cavalos lendários aí apareceram e a família do Houndstone né então aqui a gente tem todas as cartas né com todas as famílias tem o Runnigerus também Zubat, Murkrow, Lycanroc né eles sempre pegam ali pokémons com tema meio fantasma pokémons assim com tema meio assustador né então ficou bem legal gostei da seleção de pokémon vou atrás do Mimikill mas achei que eles podiam ter tido um pouco mais de carinho ali com essa questão do frame ainda falando em carta promocional a gente tem as cartas do McDonald's que já vão sair nos Estados Unidos agora entre setembro e outubro isso é bom para a gente gente porque a gente geralmente costuma receber mais ou menos na mesma época aí do que é o lançamento americano então pode ser que chegue para a gente também aí nos próximos meses né até o final do ano a gente deve estar recebendo e aí foram confirmados que vão ter seis cartas foil né vão trazer esse efeito foil pixel aqui né então Cloth, Pikachu, Titan e os três iniciais de Paldeia e aqui é a lista de tudo que vai vir né vou ter que pegar o Tandemouse que eu coleciono também é e aí também são reprints aqui né mas eles trazem ali com uma numeraçãozinha ali do McDonald's então é legal assim para quem faz Master 7 tal para quem gosta de colecionar cartas do McDonald's também é sempre bacana estarei correndo atrás aqui dos meus queridos ratinhos né então para quem já tinha falado esse produto aqui mas para quem não sabe ele vai vir assim né vem nessa caixinha de de papelão né e vem uns negocinho que assim não um disco vem essa outra carta aqui com gear code vem um boosterzinho então vem bastante coisa tá vendo aqui aqui ele mostra tudo que vem aqui no conteúdo é bem bacaninha bem bacaninha falando mais de produtos lacrados né as box né as ix box ali de paradoxal shift né que a próxima coleção que sai em novembro né é fenda paradoxal para gente aqui em português foi anunciada né então a gente já tinha visto um pouco disso também mas agora a gente tá vendo melhor os conteúdos a gente vai ter o Rory Moon ix ali quatro booster um Rory Moon Jumbo e ele vai trazer o Ancient Booster Energy Capsule né quem jogou o Scarlet Invalid sabe que esses itens eles eles melhoram né o Pokémon Pokémon tanto os paradoxal em geral né tanto do passado quanto do futuro e o Iron Valiant também vai receber ali o Future Booster Energy Capsule então eles no Pokémon do CG eles fizeram essa distinção entre o Future e o Pest no jogo não tem né e aí vai ter o Iron Moth aqui acompanhando o Iron Valiant e o Brute Bonnet acompanhando o Rory Moon né bem legal um produto bacana acho que vai ter bastante procura os pokémons paradoxal foram muito bem recebidos aí pela comunidade de forma geral especialmente esses dois aqui né que ficaram realmente incríveis então é um produto aí que vai vender muito a Copag sempre traz esse produto para gente então provavelmente deve vir ali junto com o lançamento aí de paradoxal shift ou se não no mês seguinte tá vou trazer notícia assim que a gente tiver a data brasileira agora vamos falar um pouco mais de spoilers dessa coleção né de paradoxal shift e aí começaram a sair algumas artes secretas então esse Mantaic aqui muito maneiro né parece que tá cara tá no Submarino sei lá tá vendo esse Mantaic ficou muito bonitinho a gente tem o Puzzle e o Mino novamente aí fazendo artes complementares né você vê que eles estão no mesmo ambiente né as cartas se juntam eles sempre tem essa característica né esses pokémons assim muito incrível um Aivelton aqui cara lindo lindo demais também muito maneiro e o Garchomp Terra Water também né ficou bem legal aí Fuarte bem bonito espero que venha forte é aqui eu queria trazer destaque também para o Rupa EX né que também foi anunciado e o Golden do EX não vou entrar em detalhes que que essas cartas são duas fases agora porque eu sempre faço um vídeo depois falando do impacto dessas cartas no Pokémon do CG então vamos deixar para esse momento mas já te adianto que esse Golden é bem forte é bem forte ele tem mecânica de draw e cara ele bate muito forte com uma energia você só precisa descartar energia da mão cara tô louco para testar esse deck do Golden e é um Pokémon que eu gosto talvez até colecione é começa a colecionar o Golden e a gente tem aqui uma Parasol Lady também né tipo uma treinadora Fuarte a galera ama né com certeza essa carta aqui vai ser cara independente né porque a galera ama colecionar essas cartas a gente teve a linha do Gengar anunciado também né tipo ficou bem legal ele aqui né bem arisco né o Gengar é um pokémon que tá recebendo bastante carinho ali da Pokémon Company recebendo constantemente lançamentos né então aí a gente teve a linha do Gengar a gente tem esse maravilhoso Minior aqui também ó com essa arte é achei legal que eles colocaram todas as cores do Minior aqui né com essa arte secreta ficou muito bonito ficou muito bonito a gente teve também o Snorunt né olha que bonitinho ele rindo né como eu falei eu tenho gostado muito dessa dessa tendência do Pokémon Company trazer esses Pokémon básicos também com esse tratamento illustration rare e para mim eu acho que até agora a carta mais bonita da coleção que esse groundon aqui cara olha isso mano olha isso olha as cores que colocaram provavelmente a gente vai ter um Kyogre também ele parece estar enfrentando o Kyogre até porque tá vendo aqui ele tá na na terra e aí o mar parece que tá entrando então provavelmente aí nos próximos dias na próxima semana a gente deve receber um spoiler do Kyogre também e aí provavelmente essa carta aqui vai fazer um painel absurdo com o Kyogre quem sabe até a gente não recebe um Rayquaza também né para fechar ali o trio de Hoenn maravilhoso maravilhoso isso aqui é e por fim a gente também teve a família do ex-slash revelado aqui ó com esse ex-slash full art também que também olha tá muito lindo né tá muito lindo né uma coisa parece que tá numa ruína medieval e tal então cara Pokémon Company como sempre mandando super bem aí nas ilustrações é espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje se você gostou não esquece de deixar seu like aí se inscrever comenta aí qual notícia que você achou mais legal qual carta que você achou mais bonita e eu te vejo na semana que vem para muito conteúdo bacana semana que vem galera tô preparando os conteúdos para vocês que olha tá forte em tá forte então já se inscreve aí ativa as notificações para vocês não perderem te vejo até lá e um ótimo final de semana para vocês falou Tchau